Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim trazer um vídeo diferente aqui pro canal Novamente nesse mundo de NFT, que eu já fiz dois vídeos de NFT aqui pro canal, esse é o terceiro E manos, esse vídeo é um tanto quanto engraçada a história minha com esse jogo Há um tempo atrás, eu e meu amigo Fett, entramos em uma whitelist pra tentar comprar itens desse jogo E a gente foi sorteado, uhuuu, nós dois fomos sorteados Só que passou tempo, velho, passou tempo, passou tempo, passou tempo E a gente nem lembrava que tinha entrado nessa whitelist, porque pra entrar na whitelist é de graça Aí tipo, se você for sorteado, você ganha e chega direto lá na sua conta pra você comprar ou não Se você quiser comprar, você compra, se você não quiser comprar, você não compra Aí a gente viu que tinha sido sorteado e compramos, eu e o Fett compramos tudo que tinha pra comprar Compramos tudo que tinha pra comprar E o jogo é esse daqui, manos, é o S.U. Space, ó, S.U. Space, tá aqui E pra vocês verem aqui no meu inventário, eu consegui comprar 4 caixas épicas, 8 caixas raras e 10 caixas comuns Esse jogo, mano, como que a gente lembrou que a gente tinha entrado nele? Ele foi listado numa grande launchpad O que que seria essa launchpad? Launchpad é como se fosse uma corretora Dentro dessa launchpad tem investidores e tudo mais Ele foi listado numa das maiores launchpads do mundo Onde solta vários jogos lá E essa launchpad serve como filtro pra gente Se um jogo entra numa launchpad conhecida, ele vai filtrar o jogo pra gente Vai filtrar do quê? De jogos, scans Então se esse jogo passou por esse filtro da launchpad Quer dizer que o jogo é legítimo Ou seja, a gente entrou numa whitelist de um jogo legítimo E agora estamos colhendo o fruto desse jogo que a gente entrou Ele já passou por essa peneira e já tá em processo, assim, de quase ser lançado, velho E a gente já consegue abrir as caixinhas pra ganhar os bonecos NFT Pra gente conseguir jogar o jogo quando lançar Ó, guys, a whitepaper desse jogo é essa daqui Introdução ao S-Space Eu traduzi aqui tudo certinho E vamos direto ao ponto do que a gente quer ver, velho Que é o jogo Quando vai começar? Quando vai dar pra jogar? Bom, esse jogo vai ser lançado como aplicativo de web Ou seja, vai dar pra jogar direto no site E depois vai sair o suporte pra aplicativo móvel No primeiro trimestre de 2022 Ou seja, assim que lançar, já vai dar pra jogar no computador No primeiro trimestre de 2022, vai lançar pra jogar no celular Aí, Saulão, não dá pra abrir no navegador do celular? Não, não suporta Então, tipo, se você for jogar na versão pra computador Tem que jogar no computador Tem algumas coisas que você faz no celular Que deixa você jogar a versão do computador no celular Mas não é o original do jogo O S-Space é um jogo de luta de aventura Em que o jogador deve ter pelo menos 3 guerreiros espaciais Na blockchain wallet para jogar Então, tipo, você não consegue jogar com menos de 3 Então, pra você conseguir jogar, você tem que comprar no mínimo 3 guerreiros E o máximo que você pode jogar é 6 guerreiros No modo aventura Na versão 1.0, haverá dois modos disponíveis Que são o modo aventura Vai ter esse modo aventura para PvE Que seria o de você contra a máquina E também vai ter o PvP Que é a arena de batalha Que é você contra outros jogadores A versão 2.0 Que vai lançar no segundo trimestre de 2022 Essa versão 1.0 vai ser lançada em dezembro de 2021, tá? O mês que vem A versão 2.0 vai ser lançada no segundo trimestre de 2022 Onde vai incluir o modo sobrevivência A guerra de guildas E a cooperação No caso, aquele modo co-op Que você joga junto com o seu parceiro Contra alguma coisa E depois vai ter a versão 3.0 No quarto trimestre de 2022 Que vai ser pra web e aplicativo Que é a última versão do roteiro Nessa versão, os jogadores têm a permissão Para comprar o planeta Para criar uma estrela de batalha personalizada E convidar outros jogadores a embarcarem nessa ilha Mano, basicamente você vai conseguir comprar um planeta E chamar seus amigos tudo Para jogar no seu planeta, velho Vai ser um bagulho sinistro E o melhor Tudo isso ganhando dinheiro Lembrando, guys Isso aqui é um bagulho que eu tô animado Porque eu vou jogar Eu e o Fete já tamo boladão no jogo Nós vai chegar Vamos comprar um planeta, Fetezão? É lógico Nós vai comprar um planeta Quem vai querer entrar no planeta do Salon e do Fete, velho? Vamos comprar um planeta E, mano, lembrando que isso aqui não é uma dica Eu não tô falando Vai lá, compra Vai lá, entra Eu tô mostrando a minha experiência com o jogo pra vocês É... E tá aqui Jogue para ganhar Soltando o tesouro Basicamente, o token que você vai precisar Pra comprar as caixas Pra comprar as coisas É o S, o token Que vai ser o token do jogo E quando você farmar dentro do jogo Você vai tirar esse Lácrima token Pelo que eu entendi é isso Então, quando você for comprar as coisas Você vai ter que comprar em S E quando você for retirar Você vai ter que retirar em Lácrima Ou então, quando você vendeu Sua cartinha NFT no Marketplace Você vai receber em S também A moeda do farm É o Lácrima, ok? Pelo que eu entendi É isso Bom, guys O resto aqui da White Paper Se você quiser ler Vai estar o link na descrição Você lê tudo detalhadamente Mas... Aqui, ó S e o Shop Tem várias paradas aqui Que tem como você ler Tudo detalhadamente E eu gostaria de mostrar pra vocês Só uma última coisa Antes da gente ir para o jogo Na verdade, eu vou mostrar ainda Duas coisas pra vocês Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês É que tá rolando uma nova whitelist Que termina daqui 3 dias Essa whitelist vai te possibilitar A comprar caixas Se você for sorteado Então, se você quiser entrar nessa whitelist Eu já entrei Vai que eu ganho de novo, né? Eu tenho até meu link de referência aí Tá ligado? Naquele pique E, mano Se eu ganhar Eu vou sortear pra vocês Tá bom? Como eu já ganhei bastante Eu não preciso de mais Se eu ganhar essa whitelist aqui Eu vou sortear pra vocês Então, tipo Vai ser assim Vocês todos vão estar participando E aí, tipo Vamos por um ou outro aí Ganha aqui do canal E eu também ganho Eu não vou querer ficar pra minhas caixas Eu vou sortear pra quem quiser comprar aí Aí eu crio um sorteio privado Só entre a gente aqui do canal Pra sortear essas caixinhas Uma pequena observação Desculpa te interromper Rapaziada A mesma oportunidade que eu e o Saulo tivemos No mês passado Vocês vão ter essa mesma oportunidade Porque se você for sorteado pra whitelist Você vai ter a possibilidade De estar comprando essas caixas A um preço Que a partir do momento que acabar Ela vai, pelo menos, triplicar Quadruplicar o valor dessas caixas Então é o momento perfeito Pra você estar participando dessa whitelist E conseguir estar entrando no jogo também E pra você participar dessa whitelist, guys É de graça Você participa sem gastar nada Aí só vai Tipo, você só vai gastar dinheiro Se você decidir entrar no jogo Se você virar e falar Saulo, eu me inscrevi na whitelist E não tenho 89 dólares pra entrar Manda mensagem no meu Instagram Caso você ganhe Se você ganhar isso daqui Eu não vou deixar você perder essa oportunidade não, irmão Eu vou te dar esses 80 e poucos dólares Pra você não ficar de fora Papo 10 Porque isso aqui Só que não é a mesma oportunidade que a gente, Fete Porque aqui eu acho que são limitadas As números das caixas Eu acho que a gente É limitado É limitado É limitado A gente conseguiu um bagulho melhor Essa caixa aí Entendeu? Essa caixa aí da Space Warrior NFT, por exemplo Todas as caixas que a gente vai abrir daqui a pouco Pra vocês verem Elas têm raridade Ou seja, comum, rara e épica Nesse caso aí Elas vão ser aleatórias Entendeu? Você pode ganhar uma comum Pode ganhar uma épica Pode ganhar até mesmo uma legendária Entendeu? Então é capaz disso daqui ser melhor do que as que a gente ganhou, hein, Fete É capaz de ser melhor Exatamente Aqui, ó, guys Esse jogo foi listado na Seedify, ó Essa daqui que é a incubadora que eu falei pra vocês Que é uma das maiores do mundo Na verdade, é a top 1 do mundo Tá escrito aqui na capa deles, pelo menos Eles foram listados e olha só Deixa eu abrir aqui o link deles Tá aqui, ó S.U. Space Dentro da maior incubadora do mundo E, tipo, se eles derem uma bola fora Não é que eles vão se queimar com cenário Eles vão presos Então, tipo, é mínimo o risco de ser um golpe esse site Porque, tipo, um jogo aleatório Dá um scan em alguém Tipo, o cara acaba, tipo, simplesmente só se queimando E não perde nada, entre aspas Aqui não Aqui se o cara der uma bola fora Ele vai preso, mano O CEO A porra toda Eles vão presos Ó, o jogo já dá pra jogar A demonstração de como vai ser ele, ó O jogo basicamente vai ser isso daqui Você vai ter os seus heróis Os seus... Sei lá como é que eu falo isso aqui E aí eles vão bater nos aliens, ó Eles vão bater nos aliens Ó, bonitinho pra caramba o jogo, viu? Nossa, tá muito foda Muito, muito, muito E aí você consegue usar o especial de cada um deles Exemplo, esse daqui Ele vai dar uma porretada Deu uma porretada Esse daqui, ó, vai soltar um laserzão bolado, ó Bum! Matou todo mundo E esse último aqui solta um canhão de fogo, ó E aí, basicamente você vai fazer isso Só que isso aqui é o modo demo Claro, você vai fazer isso com os seus personagens Que você vai ganhar Abrindo as caixas Ou comprando direto no marketplace quando tiver Podem perceber ali que quando a gente mata os bonecos Automaticamente a gente dropa as tokens do jogo Olha só, o salão vai matar esse bonequinho da frente Aí, ó Tá vendo essas coisas subindo? E é só a versão demo No jogo mesmo Quando ele já lançar A gente vai ter droide, né? Você vai ter os bonequinhos ali pra te acompanhar Você vai conseguir trocar as armas do seu personagem Cara, é um jogo fantástico Não é aquele jogo monótono Que tipo assim Porra, você chega, faz um negócio e acabou Não Quanto mais você jogar Mais você vai ganhar E se você souber, tipo Tempo exato de ativar o especial Então vai ter um pouco de habilidade É um jogo legal Não é aquele jogo que você fica clicando, clicando, clicando Não, é um jogo, tipo Eu achei legal Você achou legal, Fetizão, o jogo? Cara, a gente vai montar uma guilda Só com o seguidor do salão Vamos montar uma guilda A gente vai dominar esses servidores Então, Fetizão, começa abrindo qual caixa? A comum, a rara ou a épica? Vamos começar pela comunidade? Cara, vamos começar pela comun, Fetiz Comunzinha, vai Redeem Eu nunca abri essa caixa, tá, guys? Então eu não sei se já vai aprovar direto, tá? Tem que confirmar aqui a taxa Ok Bem baixinha, né, inclusive Bem baixinha, a taxa é coisa mínima Bora, confirmando a transação Foi Opa, tem animação? Olha Horrífico Olha isso Caralho Ah Ah, bosta Esse aí é bom Dá um collect nele É bom, é bom Que bom, Fetizão Ele é bom Ele tem a skillzinha de arma ali, ó Na esquerda Você consegue ver o nível de raridade da skill Esse, no caso aí É um herói que, tipo assim Eu tava vendo lá que a possibilidade é relativamente baixa Quer ver? Ele tem uma skill Mas a skill dele é de... Aqui ó, auto guardi Ele é um guardião Isso, ele é tipo o cara que vai ficar na frente da sua line, sacou? Ah, abre, abre um, abre um foda agora Abre um foda Vamos mais uma comum? Só pra ver qual que é a da fita, velho Mais uma Eu gostei da animação de abertura Tchum É um gif Ah, não Esse aí é uma bosta É uma bosta Opa Não, raro É blueprint raro É raro? Ah, é raro Raro e blueprint É, ô, você pegou isso que eu tô falando Ué, como é que eu ganhei um raro na caixa comum? É porque você não pegou um herói Você pegou um android E cadê ele? Sumiu, escamado Cadê meu boneco, jogo? Acho que ele não deve aparecer aqui, né? Ah, não Apareceu aqui sim Olha aí, ó Ah, ainda nem dá pra saber Drone raro Drone raro Gostei E a habilidade dele ainda vai ser revelada Ninguém nem sabe ainda o que é isso, velho É isso Bora, bora Ai, meu Deus do céu Bora Não, uma épica Mas já Nossa, já de cara De cara, vamos Uh, a épica Ai, meu Deus do céu Isso aqui foi caro, viu, guys Nós pagamos 90 dólar em cada uma dessas, não foi? Deixa eu ver Foi aproximadamente isso Foi, eu acho que foi 90 dólar que nós pagamos em cada uma Vamos Já dá pra abrir, Fete Ai Vem, vem Uma épica das galáxias Abriu Vamos Ai, meu Deus Tá Ah Ih, você pegou um heróizinho É uma bosta, Fete Eu abri a épica e veio uma rara Não, mas você pegou o herói raro Não o drone raro Não sei não, hein, Fete Tô achando que nós se fudeu O Fete tá querendo fazer um negócio pra fingir que tá dando bom Não, você pegou um raro raro Ó Fica bem, tá aí, guys Cês acham? Não, foi uma bosta, pô Foi uma bosta Não, foi uma bosta Eu vou abrir outra Só tem uma estrela É, só tem uma estrela Foi uma merda, pô Foi uma merda Eu tenho que dar sorte agora, pelo amor de Deus Como? Ah, se fuder, velho Ah, não Porra, aí não, velho Ah Relaxa, quando você abrir as raras vai vir tudo ético Velho, que merda Cliquei pra abrir Cliquei pra abrir Vamos, vamos, vamos Rari Genome Ah, isso aqui é o genoma, Fete A gente não tá ganhando os bonecos Os bonecos é só isso daqui, ó É o herói É o herói, exatamente Então esse primeiro aqui que eu ganhei Cadê esse primeiro aqui? Esse daqui, lembra que você falou que é legal e tal? É pra eu colocar no herói Sim, você coloca o genoma de biônico no seu herói Eu tô tenso, velho Tem que vir o épico, velho Open Mr. Box Mano, eu me sinto uma criança abrindo isso Cara, é muito legal esse jogo Como? Um genoma! Ah! Ai, meu Deus É o épico É o épico Ah, please Como que é o nome do Gaben desse jogo? Sei lá Deve... Gaben O Gaben é o dono da porra toda Please Ah, não O dono da porra toda é aquele cara da Polishop lá O que é o nome dele? Nossa O João, João João Apolinário Bora, Fete Ai, só tem essa e mais uma Por favor Por favor Fete, você só vai ganhar limitado, Fete Ah, não, velho Genoma, não Tá, eu não sei, né Vai que esse genoma é pica É... Ó Nem isso, velho Vai dar... Vai acrescentar 50% no Critical Attack, velho Ah, é daquela arminha que você usou, pô Lança chamas Comum blueprint Ah, ganhei um escudinho, eu acho Armadura Ganhei uma armadura comum Uhum Opa Ah Opa Blueprint Olha Ó, você pegou a asinha do boneco que tá na home do site Comum genoma Velho, eu tenho tanto genoma que eu vou dar pro povo do chat genoma Cara, deixa eu escolher uma caixa, velho Pelo amor de Deus Não, deixa eu acabar com essas comuns primeiro Eu tô abrindo só comuns Ó, ganhei uma arminha Ganhei uma arminha? Deixa eu ver, deixa eu ver Ganhei um... Uma chave... Chave de inglês Vamos Já abri, Fete Não, confia Foi a caixa que eu escolhi Ah O que que é isso aí? Deve ser um drone Não, é um pet Um pet Porra, safe Você não tinha nenhum pet ainda Outra com um blue Mais um drone Ó, mas tem que começar Tem que começar a vir guerreiro, Fete Se não vier guerreiro eu tô lascado Eu só tenho três Mais um genoma comum Porra, Fete Tá sendo a bala, velho Mas de qualquer forma Esse jogo vai me render uma grana boa, cara De qualquer forma Ainda tem Ainda tenho quatro raras Ó, um raro genoma Genoma raro É o Rodrigo Rodrigo Comum kart Aí, ó Nossa Veio o herói suporte Mais um herói suporte Com o... Armadura e o pet Com a armadura e o pet Uma blueprint rara Mais uma armadura Caralho, velho Pelo menos o seu raro aí Já vai tá todo equipado Fete, vamos pra última caixa épica, irmão A última, guys A última Mas de qualquer forma Esse jogo vai me dar dinheiro, guys É que a gente não tem uma noção Tipo, a nossa esperança É de ganhar um monte De item épico Tipo Só que não é assim Que é na prática, né Na prática O bagulho às vezes pode dar uma balada É agora, Fete É a última Ó Eita Chama, fetizão Chama É um épico Ai É isso É isso É isso Caralho Na última, velho Esse bagulho vai ser muito caro Ué, prola Não prola Deixa eu dar F5 aqui Tá aqui Tá aqui Nossa, que susto, velho Mano Veio o épico, clã Olha só o status dele 790 de HP O ataque dele 74 Até o crítico dele é alto, velho Vamos ver Vamos comparar ele Sei lá Vamos comparar alguns deles aqui Vamos comparar o raro Ó, o raro 181 de Ó, esse raro Nossa, esse raro que nós ganhou Ele tá tunadão, Fete Olha isso 129 de ataque 129 de ataque Deve ser por causa desse braço Que ele tem aqui, ó Atrás do braço dele real O braço épico A armadura épica E o capacete raro Foi muito absurdo essa abertura, nossa Isso aqui foi a maior sorte de todas Não precisa fazer Só precisa colocar um patch aqui do lado dele E sei lá, uma arma na mão dele Uma arma melhor Ah, tá aqui, ó O seu personagem Quando ele fica top 3 rank De alguma coisa Por exemplo, o seu épico Tá ligado? O seu épico Ele é um épico capitão Que é o quarto rank Dentro desse segundo rank aí É como se ele tivesse Tipo assim, num top 10 Dos melhores ranks De todos os personagens do jogo Dentro dessa classe sua Quando você faz um aprimoramento dele Você tem 60% de taxa de sucesso Ele podia vir 10, 20, 30 ou 60 O seu veio no máximo Taxa de sucesso 60% Pra atualizar a estatística dele Aí Só que esse cara Provavelmente ele veio Sem nada de armadura Ele veio sem nada A única coisa que ele veio Foi esse braço aqui muito louco Você consegue ver que braço que é esse? Deixa eu ver Braço azul Esse braço azul Ele é raro É um bracinho raro Tá ligado? Ele é um bracinho raro Só Você vê como que tem como melhorar muito ele Essa armadura aqui Deve ser comum Aí rapaziada As pessoas que entrarem na watchlist Linkzinho na descrição Se não quiser comprar nada Se não quiser comprar nada A gente negocia essa watchlist aí Velho Se você ganhar essa watchlist aqui Papo 10 E não tiver 90 dólares pra entrar Velho Eu não sei como é que vai ser Dividido isso aqui Porque são 1500 prêmios Misteri... Essa caixa aqui vai ser louca velho Essa caixa aqui vai ser tipo Pode vir qualquer coisa nela Tá ligado? Não é tipo uma caixa épica Eu acho que é uma Melhor do que a épica Tá ligado? É tipo Tá ligado? Pode vir todas Todas Qualquer tipo de realidade Se você ganhar essa watchlist Velho Vem que tem contato comigo Papo 10 Se você não tiver esses 90 dólares A gente vai fazer um negócio bom Sei lá Vende pra mim sua watchlist Ou então eu dou o dinheiro Pra você comprar aí E depois você me paga Sei lá A gente conversa aí O link dessa watchlist Vai estar na descrição É a única coisa que dá pra vocês fazerem Pra entrar no jogo agora Porque o jogo tá previsto Pra ser lançado No final de dezembro No final de dezembro Ele vai estar sendo lançado aí Novembro Novembro já pode ser negociado No Marketplace Tudo que você conseguir É esse mês ainda? É esse mês o Marketplace sai Marketplace de NFT Eu vou comprar a porra toda Vou deixar guardadinho Então guys Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aquele like Se inscreve no canal Se você quiser mais conteúdo De NFT aqui no canal Deixa o seu comentário pedindo E vamos lançar Algum sorteiozinho Pra galera aí Fete Pra galera que deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E comentar Tem que fazer esse espaço Vamos fazer o seguinte guys Quando lançar o token Desse jogo aqui Eu vou escolher alguém Nos comentários Vou fazer um sorteio Nesses comentários E vou dar 200 dólares Tipo Se o token sair A 0.05 centavos Eu vou dar 200 dólares De token pra você Assim que der pra ser negociável Eu vou comprar E vou sortear alguém Então já comenta Comenta Só pra galera que tá assistindo Até o final do vídeo Se você tá assistindo Até o final do vídeo Você é um cara na sorte Que você vai conseguir Participar desse sorteio Lançando o token do jogo Eu vou comprar 200 dólares E vou dar pra alguém aí Nos comentários Pra participar Tem que deixar o like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações E comentar o que você achou do jogo Comentar qualquer coisa Eu vou indo nessa Um beijão do Saulo Pra todos vocês E fui Tamo junto Tumens